191 As Práticas e Votos do Bodhisattva Samanta Badra 9 Avatamsaka Sutra, o Sutra Ghirlanda de Flores As Práticas e Votos do Bodhisattva Samanta Badra Nota da tradução NT A primeira parte deste documento é um excerto de um dos grandes sutras budistas. O livro 1 do Sutra Ghirlanda de Flores começa logo abaixo. O Buda Shakyamuni o pregou no céu logo após ter atingido o estado de Buda. O Sutra revela diferentes causas e meios de cultivação de muitos grandes bodhisattvas, tais como os dez tipos graus de fé. Dez estágios da sabedoria, dez atividades, dez transferências dos méritos, dez estágios dos bodhisattvas e iluminação universal absoluta, iluminação maravilhosa, etc. Ele também revela como entrar no mundo Avatamsaka, mundo do Buda, a partir do mundo Sahra. O Sutra Ghirlanda de Flores, cujo título completo é Sutra dos grandes e expansivos meios do Buda Ghirlanda de Flores, é o mais Istenspo Sutra do Budismo Mahayana. Referido por estudiosos do Budismo como o rei dos reis das escrituras budistas e o epítome do pensamento budista, do sentimento budista e da experiência budista. O Sutra Ghirlanda de Flores constitui-se de 81 rolos pergaminhos de bambu e contém mais que 700 mil caracteres chineses. As práticas e votos do Bodhisattva Samanta Badra Dez as práticas e votos do Bodhisattva Samanta Badra Primeiramente, o Bodhisattva Samanta Badra Tendo elogiado e exaltado os méritos e virtudes do Buda Vairokana e dos muitos Bodhisattvas juntamente com Sudana, dirigiu-se aos congregados da seguinte forma, bons homens. Mesmo que todos os Budas de todas as dez daerções falassem continuamente durante tantos aeons quanto os minúsculos grãos de pó que há no incalculável número de terras búdicas, Os méritos e virtudes do Buda jamais poderiam ser completamente descritos. Aqueles que desejam alcançar esses méritos e virtudes devem cultivar dez grandes e amplas práticas e votos. Quais são as dez? Primeiro, prestar homenagem e respeito para com todos os Budas. Um esse Bodhisattva surge no capítulo 28 O Encorajamento do Bodhisattva Universalmente Meritório, Samanta Badra, do Sutra de Lótus, onde disse ao Buda, Se houver uma pessoa lendo ou recitando este Sutra, se andando ou parada, naquele momento eu montarei meu elefante branco real com seis presas e, junto com um secto de grandes Bodhisattvas, Irei àquele local, manifestarei meu corpo, farei oferecimentos, protegê-la-ei e confortarei seu pensamento. E também farei oferecimentos ao Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. As práticas e votos do Bodhisattva Samanta Badra, I, II, louvar todos os Budas. Terceiro, fazer abundantes oferecimentos. Quarto, arrepender-se dos pecados e maus carmas. As ações. Quinto, alegrar-se, regozijar-se, com os méritos e virtudes dos outros. Sexto, solicitar ao Buda para ensinar. Sétimo, solicitar ao Buda que permaneça no mundo. Oitavo, seguir os ensinamentos do Buda em todas as ocasiões. Nono, confortar e beneficiar todos os seres viventes. Décimo, transferir todos os méritos e virtudes universalmente. Após explicar o significado dos primeiros oito votos, o Bodhisattva Samanta Badra continuou. O nono voto, Sudana. Para confortar e beneficiar todos os seres viventes, explicar-se assim, em todos os oceanos dos mundos, nas dez direções, em todo o reino do Dharma, Cosmos, e nos reinos do espaço vazio. Há muitos diferentes tipos de seres viventes, isto quer dizer que há aqueles nascidos de ovos, nascidos do útero, nascidos pela transformação, bem como aqueles que vivem e dependem da Terra. Há as práticas e votos do Bodhisattva Samanta Badra 12. Segura fogo, calor e ar para sua existência, há seres residentes no espaço, e aqueles que nascem e vivem em plantas e árvores. Isto inclui todas as muitas espécies e raças com sua diversidade de corpus, formas, aparência, duração de vida, famílias, nomes, e neitorzas. Isto inclui suas muitas variedades de conhecimento e visões, seus vários desejos e prazeres, seus pensamentos e atos, e seus muito diferentes comportamentos, roupas e dietas alimentares. Inclui seres que moram em diferentes vilarejos, vilas, cidades e palácios, bem como deuses, dragões, e outros das oito divisões, humanos e não humanos. Há também seres sem pés, seres com dois pés, quatro pés, e muitos pés, seres com formas e sem formas, com pensamento e não inteiramente pensantes, e nem inteiramente destituídos de um pensamento. Eu buscarei harmonia e cuidarei de todos esses muitos tipos de seres, prestando-lhes todas as formas de serviços e oferecimentos. Eu lhes tratarei com o mesmo respeito que demonstro para com meus próprios pais, mestres, idosos, santos, aretios, e mesmo os budas, vou atendê-los todos igualmente, sem diferenças. Serei um bom médico para a doença e sofrimento, levarei aqueles que perderam o seu caminho para o caminho correto, serei uma luz brilhante para aqueles na escuridão. E farei com que os pobres e destituídos descubram tesouros escondidos, o Bodhisattva beneficie impar-se, aumente todos os seres viventes dessa maneira, porque é assim, se um Bodhisattva condescende com seres viventes, então ele condescende com. E faz oferecimentos a todos osas práticas e votos do Bodhisattva Samanta Barbara 13 Budas, se ele pode honrar e servir aos seres viventes, então ele honra e serve aos Budas. Se ele faz com que os seres viventes sejam felizes, ele está fazendo todos os Budas felizes, porque é assim, e é porque todos os Budas têm a mente da grande compaixão como sua substância. Por causa dos seres viventes, eles desenvolvem grande compaixão. Da grande compaixão nasce a mente do Bodhi, e por causa da mente do Bodhi. Eles atingem a suprema e perfeita iluminação. Estado de Buda, é como uma grande árvore régia crescendo nas pedras e areias de um deserto estéreo. Quando as raízes obtêm água, os ramos, folhas, flores e frutos, todos flores serão. A árvore régia do Bodhi crescendo no deserto do nascimento e da morte é semelhante. Todos os seres viventes são suas raízes. Todos os Budas e Bodhisattvas são suas flores e frutos. Ao beneficiar todos os seres viventes com a água da grande compaixão, pode-se alcançar as flores e frutos da sabedoria dos Budas e Bodhisattvas. Por que é assim? Por que por beneficiar os seres viventes com a água da grande compaixão, os Bodhisattvas podem alcançar a suprema e perfeita iluminação. Portanto, o Bodhi pertence aos seres viventes. Sem os seres viventes, nenhum Bodhisattva poderia alcançar a suprema e perfeita iluminação. Bom homem, você deve compreender esses princípios dessa forma. Quando a mente é imparcial para com todos os seres viventes, pode-se realizar a plena e perfeita grande compaixão. Ao utilizar a mente da grande compaixão para condescender com os seres viventes, realiza-se o oferecimento do Dharma para os Budas. Dessa maneira, o Bodhisattva constantemente condescende com os seres viventes. As práticas e votos do Bodhisattva Samantabhadra 14 Mesmo quando os domínios do espaço vazio estiverem esgotados, os domínios dos seres viventes estiverem esgotados, os karmas dos seres viventes estiverem esgotados, extintos, eu ainda condescenderei interminavelmente, continuamente. Em pensamento após pensamento, sem cessar, meu corpo, fala e mente nunca cansaram dessas ações. O décimo voto, além disso, bom homem, transferir todos os méritos e virtudes universalmente explica-se assim. Todos os méritos e virtudes, alferridos, desde o primeiro voto, que é, prestar homenagem e respeitar, até o voto de confortar e beneficiar todos os seres viventes em todo o reino do Dharma e até os limites do espaço vazio, faço voto de que todos os seres viventes serão constantemente felizes. Sem doenças ou sofrimentos, faço voto de que ninguém conseguirá fazer qualquer maldade, mas que rapidamente todos aperfeiçoarão o seu cultivo do bom karma. Faço voto de fechar a porta para os maus destinos e abrir os bons caminhos dos humanos, deuses e do nirvana, pelos seres viventes. Suportarei e receberei todos os frutos extremamente severos do sofrimento que eles provoquem com seu mau karma. Libertarei todos esses seres viventes e finalmente os conduzirei à realização do insuperável Bodhi, estando de Buda. O Bodhisattva cultiva a transferência dos méritos e virtudes. Dessa maneira, mesmo quando os domínios do espaço vazio estiverem esgotados, os domínios dos seres viventes estiverem esgotados. O karma das as práticas e votos do Bodhisattva Samanta Badra 15 seres viventes estiverem esgotados, e as aflições dos seres viventes estiverem esgotadas, extintas. Eu transferirei todos os méritos e virtudes interminavelmente, continuamente, em pensamento após pensamento sem cessar. Meu corpo, fala e mente nunca cansaram dessas ações. Bom homem, estes são os dez grandes votos dos grandes Bodhisattvas em sua totalidade. Se todos os Bodhisattvas puderem seguir e persistir por esses grandes votos, então serão bem-sucedidos na condução de todos os seres viventes à maturidade, serão capazes de concordar com o caminho da suprema e perfeita iluminação, e de atravessar o mar da conduta e votos de Samanta Badra. Portanto, bom homem, você deve conhecer o significado disto, a herança de uma vida. Além disso, quando uma pessoa que recita esses votos está à beira da morte, no último instante da vida, quando todas as suas faculdades se dispersam e ela aparta-se de seus parentes, quando todo o poder e status estiverem perdidos e nada mais sobreviver, quando seu primeiro-ministro, grandes oficiais, seu reino e cidades, elefantes, cavalos, carruagens e tesouros, joias preciosas, não puderem mais acompanhá-la, somente esses grandes votos estarão com ela. Em todos os momentos eles guiarão aquela pessoa e num instante ela renascerá na terra da suprema felicidade e, ao chegar lá, verá o Buda Amitabha, o Bodhisattva Manjashiri, Samanta Badra, Avalokiteshvara, Maitreya, e outros, a aparência desses Budhisattvas serarras práticas e votos do Budhisattva Samanta Badra. 16 Magnificente Suas virtudes e méritos serão completos. Todos juntos, eles arrojarão. Essa pessoa se verá nascer de uma flor de lótus e receberá uma profecia do estado de Buda, Portanto, ela passará através de incalculável número de AE11. Com seu poder da sabedoria, ela estará em sintonia com as mentes dos seres viventes de forma a beneficia-los onde quer que estejam. Em todos os incontáveis mundos das dez direções, logo ela sentará diante do Bodho Mandala, Lugar da Iluminação, subjugará os exércitos de Mara. Atingirá a suprema e perfeita iluminação e girará a maravilhosa Roda da Lei. Ela fará com que seres viventes em mundos tão numerosos quanto os finos grãos de por das terras Búdicas desenvolvam a mente do Bodhi, mente da iluminação, de acordo com suas inclinações e naturezas básicas. Ela lhes ensinará, transformará e lhes conduzirá à maturidade, até o esgotamento dos oceanos das eras, a eons, futuras. Aquela pessoa beneficiará grandemente os seres viventes, os versos de Samanta Badra Naquela ocasião, o grande Bodhisattva Samanta Badra, desejando ratificar o significado de suas palavras. Contemplou todos os municípios nas dez direções e falou em versos, as práticas e votos do Bodhisattva Samanta Badra 171, diante dos Budas. Leões entre os homens, através dos mundos das dez direções, no passado, no presente e também no futuro, com o corpo, fala e mente completamente pura, curvo mediante de todos. Sem omitir nenhum, com o impressionante poder dos votos de Samanta Badra, Eu apareço ao mesmo tempo diante de cada Buda, e em corpos transformados tão numerosos quanto as partículas de pó em todos os mundos. Mundos curvo-me, prostro-me, para Budas tão numerosos quanto as partículas de pó em todos os mundos. 2. Com oceanos de som eu deixo cair em todos os lugares palavras e frases, maravilhosas e intermináveis, as quais agora e através de todas as eras, aeons, do futuro, louvaram o amplo e profundo mar dos méritos e virtudes, os Budas, três guirlanda de flores, supremas e maravilhosas, músicas, fragrâncias para sóis, dóceis, e outros ornamentos ricos e raros. Eu ofereço a cada Buda, finas indumentárias, incensos superiores, incenso em pó e incenso para queimar, Lâmpadas e valas, cada um em quantidade tão elevada quanto o Monte Sumero, Eu ofereço completamente a todos os Budas, com uma mente vasta, grande e supremamente libertada, As práticas e votos do Bodhisattva Samantabhadra 18. Eu acredito em todos os Budas dos três períodos do tempo, com a força da conduta e dos votos de Samantabhadra, Eu faço Oferecimentos a todos os Budas em todos os lugares 4. Para todas as más ações que cometi no passado, criadas pelo meu corpo, fala, e mente, desde os primórdios, 5. A cobiça, a ira e a ilusão, eu agora sei a vergonha e arrependo-me de todas elas. 5. Regozijo-me nos méritos e virtudes, de todos os seres nas dez direções, do mais humilde aos santos, Aretes Prat e Eka Budas, Bodhisattvas e Budas. 6. Diante dos faróis dos mundos, as dez direções que já realizaram o Supremo Budas, Eu agora peço e rogo a todos eles, que girem a insuperável, maravilhosa roda da lei. 7. Se há Budas que ansiam pelo Nirvana, eu peço com profunda sinceridade, que permaneçam no mundo por mais tempo, Para trazer benefícios e bênçãos a cada ser, as boas raízes obtidas por seguir e regozijar. 8. Nos méritos e virtudes, e do arrependimento e correção, eu transfiro aos seres viventes e a via do Buda. 8. E estudo, aprendo, com os Budas as práticas e votos do Bodhisattva Samantabhadra. 9. E pratico a perfeita conduta de Samantabhadra. 9. Eu faço oferecimentos a todos os Budas do passado e para todos os Budas do presente através das dez direções. 10. Todos os futuros mestres de deuses e humanos, cujas aspirações e votos se completarem, Eu seguirei no estudo através dos três períodos de tempo e rapidamente atingirei. O grande Bud, faço voto que cada ser em todas as direções será pacífico, feliz e sem preocupações que eles possam obter a profunda ajuda do Dharma correto e possam suas aflições serem afastadas, sem exceção, em minha prática. 10. Esforçando-me para o estado de Buda, ganharei o conhecimento de minhas vidas passadas e em todos os destinos, sempre deixarei a vida familiar e cultivarei os puros preceitos, sem omissão, nunca quebrá-los. 11. E se imáculas, sejam eles deuses, dragões e Akshas, ou Kumbandas, humanos, não humanos, e os demais, nos muitos idiomas de todos esses seres viventes, 12. Com cada som eu falarei o Dharma, cultivarei os puros paramitas com vigor, e nunca abandonarei a mente do Bodhi, banirei todas as obstruções e impurezas, e cumprirei todas as maravilhosas práticas, de todas as ilusões, 12. Carmas, e estados demoníacos, em meio a todos os caminhos mundanos, serei libertado, como o Lótus que não toca a água, 13. As práticas e votos do Bodhisattva Samantabhadra 20, como o Sol e a Lua que não param no espaço, 9. Posto um fim aos sofrimentos dos maus caminhos, e a todos igualmente trazendo alegria, 10. Que eu possa por eras, aeons, tão numerosas quanto os grãos de pó de todos os mundos, 11. Sempre beneficiar todos nas 10. Direções, sempre em harmonia com os seres viventes, cultivando por todas as eras futur, 11. As, a vasta conduta de Samantabhadra, realizarei o insuperável Bodhi, 11. Faço votos de sempre encontrar os Budas frente a frente, e as multidões de discípulos que se reúnem em torno deles, 12. Fomentarei 12. Oferecimentos 13. Que sejam vastos e grandes, incansavelmente até o fim das eras futuras, 13. Ostentarei bem alto o sutil e maravilhoso Dharma, e iluminarei todas as práticas do Bodhi, 13. Serei finalmente puro na via de 14. Samantabhadra, praticando até o final dos tempos, 14. Inesgotáveis bênçãos e sabedoria, 15. Eu cultivarei através de todos os mundos, 15. Através da concentração, 16. Sabedoria, 16. Meios hábeis, 17. E samadis, 17. Obterei um interminável repositório de méritos e virtudes, 17. Em um único grão de pó estão terras tão numerosas quanto os grãos de pó. 18. As práticas e votos do Bodhisattva Samantabhadra, 21. Em cada 19. Terra encontra-se um incalculável número de Budas. 19. Em cada lugar onde os Budas se encontram, 20. Eu vejo a multidão em assembleia, 20. Interminavelmente a proclamar todas as práticas do Bodhi, 20. Em todos os lugares. 20. Nas dez direções, 21. Através do mar de terras, 21. Cada ponta de cabelo abrange oceanos do passado, 22. Presente e futuro, 22. Assim também há um mar de Budas. 22. Um mar de terras búdicas, 23. Interpenetrando-as todas, 23. Eu cultivo pelos mares de tempos intermináveis. 24. A fala de todos os Budas é pura, 24. Cada palavra contém um oceano de sol, 24. De acordo com o que os seres 25. Apreciem ouvir, 25. Os mares da eloquência dos Budas fluiu, 26. Eu posso penetrar o futuro e abarcar 26. Todas as eras num simples pensamento, 27. Num simples pensamento eu condensoto 28. Das eras dos três períodos de 28. Tempo, 29. Em um pensamento eu vejo 29. Todos os leões dos humanos do passado, 29. Presente, 29. E futuro, 30. Eu constantemente penetro os estados dos Budas, 30. Seus mágicos samadhis e forças surpreendentes, 31. Sobre a ponta de extremamente fino fio de cabelo, 31. Aparecem terras cobertas de joias do passado, 31. Presente e futuro, 32. As práticas e votos do Bodhisattva a Samantabhadra, 32. Terras sobre pontas de fios de cabelo, 32. Tão numerosas quanto os grãos de pó de todas as terras das dez direções, 32. Penetlas profundamente. 33. Adorno e purifico os mares de terras que em todos os lugares eu adorno e purifico e liberto todos os seres viventes. 35. Sem exceções, com cuidado eu faço seleções dentre os mares de Dharmas e adentro profundamente no oceano da sabedoria. 36. Cada Buda tem um discípulo sênior chamado Samantabhadra. 37. Honrado, eu agora transfiro todas as boas raízes e faço um voto de perpetrar boas ações de sabedoria idêntica à dele. 38. Faço voto que meu corpo, fala e mente serão sempre puros, e que todas as práticas e terras também o serão. 39. Faço voto de ser o mesmo idêntico. 40. Em todos os sentidos, na sabedoria de Samantabhadra, purificarei totalmente a conduta de Samantabhadra, bem como os grandes votos de Manjashiri. 41. Cumprirei todas as suas ações, nada deixando por fazer, até o final dos tempos. 41. Nunca me cansarei. 42. Infinita e incomensurável é a minha cultivação. 42. Ilimitados méritos e virtudes eu obtenho, em meio às ilimitadas práticas, eu resido em paz, e penetro a força dos poderes espirituais. 42. Manjashiri possui sabedoria, coragem e bravura. As práticas e votos do Bodhisattva Samantabhadra 23. Conduta e sabedoria de Samantabhadra são semelhantes. Em sabedoria, coragem e bravura, eu agora transfiro todas as boas raízes, 24. Afim de ceguí-las na prática e no estudo, nos três períodos de tempo 2, 25. Todos os Budas elogiam e louvam votos como estes, elevados e grandes, eu. 26. Agora transfiro todas as boas raízes, desejando realizar as práticas supremas de Samantabhadra. 27. Faço voto de quando minha vida aproximar-se de seu fim. 28. Todas as obstruções serão removidas, verei o Buda. 29. Amitabha, e nascerei na sua terra de bênção e paz ilimitadas. 30. Quando renascer no mundo ocidental, realizarei e cumprirei completamente. 30. Sem exceções, esses grandes votos para deleitar e beneficiar todos os seres, a Assembleia do Buda Amitabha será completamente pura, quando de um incomparável lótus eu renascer, contemplarei a imensurável luz do Buda, quando ele aparecer diante de mim, para proferir uma profecia do estado de Buda. 2. Presente, passado e futuro, as práticas e votos do Bodhisattva Samantabhadra. 24. Ao receber a profecia do Buda, assumirei incontáveis aparências e formas, com o vasto e grande poder da sabedoria, interpenetrarei-as. 10. Direções para beneficiar todos os domínios dos seres viventes, os domínios dos mundos no espaço vazio podem chegar a um fim, e os seres viventes, seus carmas e aflições serem extintos, mas eles nunca se esgotaram, nem tampouco meus votos, com miríades joias em ilimitadas terras em todas as direções, farei ornamentações e oferecimentos aos Budas, por eras tão numerosas quanto os grãos de pó em todas as terras, trarei a suprema paz para deuses e humanos. No entanto, se alguém acredita nesses grandes votos, na medida que passem pelos seus ouvidos uma única vez, e na busca do Bodhavidamente deseje esses votos, os méritos e virtudes obtidos superaram aqueles oferecimentos com os maus conselheiros deixados para trás para sempre, dos maus caminhos ele parte para a eternidade, para em breve ver o Buda da ilimitada luz, e realizar os supremos votos de Samanta Badra, facilmente obtendo as bênçãos de longa vida, e seguro de um nobre renascimento no reino humano, tão logo ele realizará e completará as práticas de Samanta Badra, as práticas e votos do Bodhisattva Samanta Badra 25 no passado. Devido à carência do poder da sabedoria, ele cometeu as cinco ofensas de extrema maldade. Em um pensamento elas podem ser enxugadas pela recitação dos grandes votos de Samanta Badra, seu clã raça, feições e características, com sua sabedoria, serão todas aperfeiçoadas e completas, demônios e externalistas. Três não terão meios para causar-lhe danos, e ele será um campo de méritos no mundo tríplice, para a magna eficiente árvore do Bodhi. Ele rapidamente irá, e lá sentado subjugará as hordas de demônios, supremamente e perfeitamente iluminado, ele girará a roda da lei, para beneficiar todos os seres sencientes, se alguém puder ler, recitar, receber, e o estentar os votos de Samanta Badra e proclamá-los, sua retribuição somente o Buda saberá, e ele alcançará a suprema iluminação. Se alguém recita os votos de Samanta Badra, falarei sobre uma parte de suas boas raízes, num único pensamento, três praticantes de caminhos exógenos, as práticas e votos do Bodhisattva Samanta Badra. 26 Ele pode cumprir os votos puros dos seres sencientes, as supremas e infinitas. Bençãos da conduta de Samanta Badra, eu agora transfiro universalmente, que cada ser vivente, afogando-se e a deriva, possa logo retornar à terra pura, a terra da luz ilimitada, quando o grande Bodhisattva Samanta Badra terminou de falar esses versos puros sobre os grandes votos de Samanta Badra. Diante do Buda, o jovem Sudana ficou tomado por esfuziante alegria, todos os Bodhisattvas ficaram extremamente felizes também, e o Buda aplaudiu dizendo, Bom de fato, bom de fato.